Assalamu alaikum, tem uma dúvida sobre a questão do Halloween, foi perguntado sobre o Halloween, a pessoa festejar o Halloween, todo muçulmano que festeja o Halloween, ele está praticando, ele está festejando uma festa religiosa que não é do Islam, então é proibido, proibido, não pode, não é uma festa folclórica, não, não, é uma festa religiosa, porque você tem uma religião chamada Wicca, é uma outra religião, a gente respeita, agora eu como muçulmano, para manter a minha identidade de muçulmano, eu não posso praticar, é igual ir para a missa, frequentar a missa católica ou de outra, não posso, porque eu estou abdicando da minha religião e praticando rituais de outra religião, então não cabe aqui, só cabe uma religião, uma crença, não cabe duas crenças contraditórias ou diversas, então é importante que os muçulmanos saibam isso, então quando eu estou festejando, estou praticando algo ilícito na visão islâmica, respeitar é uma coisa, praticar outra religião é totalmente diferente, a gente discorda disso, então não pode praticar, está claro, não tem dúvida quanto a isso, só quis alertar os meus irmãos, Barakalulá fico.